E hoje eu trago o vídeo falando sobre os principais aspectos do Galaxy M34 Será que vale a pena comprar esse dispositivo agora em 2024? Depende muito do preço dele E outra coisa, tem outras opções da própria Samsung que é bom você ficar esperto também Além desse dispositivo aqui Eu sei que isso aqui é clichê, mas realmente é o que acontece, cara Não compra o Galaxy M34 antes de assistir esse vídeo Principalmente, não compra ele antes do comparativo dele contra o A25 Hoje você vai conhecer ele de uma forma mais completa Como eu falei para vocês, eu vou apresentar para vocês as principais características desse dispositivo Mas calma aí, preste atenção, tem um comparativo dele Você não pode perder esse comparativo contra o A25 Se não quiser perder é só se inscrever aqui no canal Ative o sininho de notificações e claro, deixa o like no vídeo Dá uma olhada como é que está o preço do dia dele aí Vou deixar o link dele na descrição Mas é o que eu falo, cara O link está aí na descrição por conta do preço O preço melhor do dia é esse aí que eu estou deixando Mas se você realmente quer comprar ele, mesmo depois desse vídeo aqui Não compra Calma, respira, espera pelo comparativo dele contra o A25 E agora vamos conhecer mais sobre o Galaxy M34 Eu me chamo Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal O design do Galaxy M34 Ele é todo voltado para a linha S23 Porque esse dispositivo foi lançado no ano passado Já temos nesse ano o Galaxy M35 Então, ele tem essas três lentes aqui Separadas E você não tem, por exemplo, um módulo aqui Que nem era na geração passada Como eu falei Ele é totalmente inspirado na linha S23 Ele tem o corpo em plástico A moldura dele também em plástico Apesar de se assemelhar ao alumínio A Samsung faz questão de deixar nessa cor Para você achar que é alumínio Esse dispositivo, como eu falei no unboxing Ele é lindo, cara É bem reflexivo Parece demais com o Galaxy Note 10 Plus Que, para mim, foi um dos aparelhos mais bonitos Que eu já vi a Samsung lançar Ele é bonito, mas ele tem esse ponto a se levar em consideração Cara, é absurdo Deixa muita marca de dedo Olha só isso aqui, cara É muita marca de dedo Chega a ser absurdo Parece que a Samsung lançou esse dispositivo Já pensando em deixar muita marca de dedo nele A marca de dedo vai fazer parte do design do Galaxy M34 É muito absurdo Vou tentar limpar aqui, ó Vou bloquear a tela dele Deixa eu ver se dá um jeito nisso aqui Peraí Limpei Bora ver agora como é que tá Ó, agora tá melhor Mas aí você vai pegar no dispositivo Começa a mexer nele e usar Quando volta Tá lá Marca de dedo Nunca mais eu tinha visto a Samsung lançar Um aparelho para coletar tanta marca de dedo Chega a ser absurdo A impressão digital dele é muito boa É aqui na lateral impressão digital física hoje Em termos de velocidade você não pode reclamar, cara Porque é muito rápido, ó É tão rápido É o que eu digo É um leitor biométrico físico, né Então realmente é bem rápido Olha só isso aqui, ó A tela dele tem 6.5 polegadas E tem a melhor tecnologia de tela atualmente Que é a Super AMOLED Muito legal ver isso aqui nos aparelhos intermediários E até de entrada da Samsung O que não é legal é justamente essas bordas, né Aqui na lateral direita e esquerda nem tanto Mas aqui no queixo do dispositivo É muito expandido, sabe Essa parte aqui E nos vídeos que eu ainda vou lançar Você vai entender por que eu tô reclamando Disso daqui Ele tem a taxa de atualização de 120 Hz Então, ó É bem fluido mexer no dispositivo Olha só esse absurdo de fluidez aqui Claro que você não vai perceber nesse vídeo Porque eu tô gravando em 4K a 30 Mas tem uma reclamação aqui, ó Pô Samsung 120 Hz de taxa de atualização é bem legal Mas só faltou colocar adaptável, cara Então, aquela coisa do S20 FE Ou você seta em 60 ou 120 Por que não ficar adaptável de 60 e 120? 90 Hz eu já vejo essa fluidez a mais Então, se fosse pra fazer igual no A14 O que que acontece com o A14? Ele tem 90 Hz de taxa de atualização Só que adaptável Então eu preferia 90 Hz adaptável Do que 120 já setada Sem poder transitar entre Essas duas taxas de atualização Não sei a sua opinião Mas a minha é essa Ele também conta com a proteção Gorilla Glass 5 Aqui na tela dele É uma proteção a mais, né? Mas é o que eu falo Vidro é vidro Então coloca uma película aqui, cara E capa também Uma coisa que eu achei absurda também Nesse dispositivo É que ele não conta Com som estéreo Cara, como assim o M34 Não conta com som estéreo? Era pra ter um som estéreo aqui E assim Eu não tô acostumando mais A pesquisar tanto Sobre os dispositivos Então venham aqui E testo eles, certo? Eu só fui perceber Que ele não tinha um som estéreo Quando eu fui assistir Um vídeo com ele, né? Um vídeo assim Com ele em pé Coloquei aqui em cima do meu peito Pra poder apoiar e assistir E mexer no aparelho também Daí eu percebi que Ele simplesmente Não tinha mais áudio nenhum Achei que era um bug Alguma coisa Quando eu levantei assim Pra olhar o áudio Voltou e aí eu percebi Ele só tem uma saída de som Que é essa daqui, ó Localizada na parte de baixo A bateria dele Eu vou resumir Ela tem 6.000 mAh E dependendo do seu uso Você vai conseguir fazer Dois dias com esse dispositivo aqui No meu uso Que ele é mais avançado, né? Porque eu edito vídeo Posto em redes sociais Então Ele fica ali Por volta de um dia E passando um pouco Da metade do outro Então ele dá um pouco Mais de um dia e meio O público-alvo Desse dispositivo aqui Que não tem o uso Tão avançado Vai conseguir fazer Brincando dois dias de uso Com esse dispositivo Tempo de tela De 10 horas de tela Pra cima A câmera dele Eu achei boa Mas Ela ainda tem uns deslizes Na escolha das cores As cores saem fora Da normalidade Sabe? Dependendo do ambiente Aqui dentro Por exemplo Ele não consegue lidar Muito bem Com esse fundo Então o fundo sai com cores Nada a ver Lá fora Eu gravei ali O gramado Gravei ali o céu Aí as cores Realmente elas passam A ser um pouco mais naturais Mas em ambientes fechados Você vai notar isso Que ele se perde muito Nas cores Apesar dele ter um bom nível De definição de imagem Tanto pra foto Como também pra vídeo E pra vídeo Eu reforço Grave em Full HD a 30 Quando você for Fazer os seus stories No Insta E também achei Que o microfone dele Era pra ser melhor Porque a gente já encontra Microfones melhores Nessa faixa de preço No Duolinks Ele tá conseguindo Assim 120 FPS Certo? Aí ele baixa pra 114 Aquela questão Cara Depende Da parte que tiver no jogo Então olha aí Como é a movimentação Aqui no lobby Dá 104 10 pra 95 Depois sobe Pra 111 É assim cara Ele não fica Cravado mesmo Em 120 não Vou aqui Um duelo padrão Vou fazer o seguinte Eu vou Aqui contra um andarilho Pra vocês verem como é O legal de jogar Esses jogos assim Na vertical É que você nunca vai Tapar Ó A saída de som dele Diferente de jogos Que você joga Assim na horizontal Ó E aí você Se você for jogar assim Você vai tapar A saída de som dele Ó Mas Como vocês podem ver Ó 117 Olha aí 119 Cara Muito bom Vou sair aqui Do jogo Pra vocês verem Ó Sem muitos Empecilhos Você vai ter Raros engasgos Assim Tem gente que nem tem Eu na minha experiência Aqui que eu tive Mas É como falei pra vocês É bem raro mesmo Mexer no M3D4 No dia a dia É uma coisa Bem satisfatória Já mostrei Inclusive isso antes Pra vocês Olha aí ó Velocidade dele É bem legal Com relação ao sistema Ele já tá Todo atualizado Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Ele tá Com O Android 14 O One UI 6.1 Não é o One UI Core É o One UI Full A completa mesmo Tanto que você tem acesso aqui Ao Smart View Com relação ao preço dele Eu peguei ele Por 1K E 9 reais Que foi uma promoção Do Mercado Livre Ainda tá acontecendo essa promoção Ainda tem cupom de desconto Pra ele Mas Aguarda Porque ainda vai ter O comparativo do M34 Mas a minha opinião final Sobre esse dispositivo Vale a pena comprar ele? Sim Vale a pena Se você for bem focado Em bateria Se você tiver como foco Outros aspectos De um smartphone Talvez você tenha que levar Em consideração Outra opção Por isso que eu falo Que é legal você esperar O comparativo dele Contra o Galaxy A25 O vídeo foi esse Espero muito que vocês Tenham gostado Aproveita e me segue No Instagram RoboVilatec Por lá você tem novidades Do canal Primeira Mão Ontem mesmo Eu já tava fazendo Alguns vídeos E mostrando lá pra vocês Pra economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupom de desconto E oferta diárias Muito obrigado Pela sua audiência Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo